O hemonúcleo de Campo Mourão está precisando de doações de sangue. Nós vamos conversar com a Michele Berbit, que é a chefe do hemonúcleo. Michele, quais os tipos sanguíneos que estão precisando? Na verdade, todos os tipos sanguíneos são importantes. Neste momento, a gente está precisando do O negativo, porque a gente tem paciente internado precisando dessa tipagem sanguínea. Como faz para a doação? Tem que se cadastrar, tem que entrar em contato? A gente pede que o doador possa estar agendando através do link ou através do WhatsApp, que é o 449-9878-38OMS. Quais os requisitos para a doação? Os pré-requisitos são vários. O doador vai passar por uma triagem e o médico vai dizer se ele está apto ou inapto. E a gente pede para que o doador entre em contato através desse WhatsApp que eu passei, para que as meninas possam estar orientando melhor. Menores de 18 anos, pode ser doador? Pode, acompanhado de um responsável, pode. O Hemonúcleo atende Campo Mourão e região? Isso, Campo Mourão atende a CONCAM toda, então são 25 municípios e 18 hospitais. Inclusive, nesse momento, a gente está pedindo o O negativo, porque além de Campo Mourão estar precisando desse O negativo, a gente está com paciente internado na nossa região também, precisando dessa tipagem sanguínea. Como estão os agendamentos para as doações? Então, a gente pede um pouco de compreensão da população, porque a gente está com o horário reduzido nesse período, é um período de férias, tanto dos nossos doadores, quanto dos nossos servidores, mas a gente sabe que as doações não param, a coleta dá uma diminuída nesse período, mas a distribuição tem sido grande. Então, assim, como a gente está precisando do O negativo, a gente está pedindo para que os doadores entrem em contato através do nosso WhatsApp. As meninas também vão estar entrando em contato com alguns O negativos, para que esses doadores possam estar fazendo essa doação. A gente está com oito pacientes O negativos internados. Então, a gente sabe que O negativo ele doa para todo mundo, mas ele só recebe da mesma tipagem. O negativo ele doa para todo mundo,